olá pessoal tudo bem bem vindos ao estação amélia hoje eu tô no cenário um pouquinho diferente aqui né mas esses prédios que vocês enxergam aqui atrás ó é a cidade de londrina aqui no paraná que fica no sul do brasil hoje eu vim aqui trazer pra vocês né uma coisa que vocês pediram pra mim né eu trouxe aqui pra vocês é a receita é que vocês pediram da salada uma coisa bem simples mas é uma salada de berinjela feita crua tá então eu vou explicando aí a receitinha né para que vocês possam fazer em casa também é bem fácil e bem gostosa bem refrescante aí para o verão agora quem não assistiu o vídeo da berinjela né que o meu pai produz aí na horta do dita eu quero que vocês cliquem aqui assista esse vídeo né aonde o dita ensina aí a apodar as berinjela para que dê bastante berinjela num plantada num vaso ok e também pessoal espero que vocês gostem é quem gostou não deixa de curtir por favor de se inscrever no canal para sempre tá recebendo as novidades e se você gostou né desse desse tipo de vídeo aí com as receitinhas né é coloca ali nos comentários a gente gostei eu faço assim com a berinjela né e eu recebi várias pessoas ali colocando os comentários né falando o que ele faz que tipo de receita você consegue fazer com a berinjela né nós tivemos vários aí com a lasanha de berinjela é berinjela frita gostei de uma receita que a menina colocou pessoal aí eu não me lembro o nome vou colocar o nome dela aqui né ela colocou assim que ela ela corta ela deixa na água gelada aí depois seca essas berinjelas e frita no óleo quente que fica hiper crocante vamos tentar pessoal vamos testar essas receitas também tá muito obrigado pessoal que deixou os comentários né e escreva aqui nesse comentário nesses comentários escreva aqui também né se você gostou dessa receitinha se você gostaria de receber mais receitinhas aí também de acordo né com as verduras produzidas na horta do de chan então sem mais delongas vamos aí a receita olha aqui a berinjela que de chan já colheu ela tava aqui em cima né tava bem aqui em cima a de chan colheu e já podou aqui né olha aqui que linda essas berinjelas são as berinjelas japonesas ela é bem macia tá bem macia né por isso que é a gente consegue comer ela crua também então vamos lá receita você vai pegar a berinjela você vai cortar em fatias bem finas eu dividi a berinjela ao meio e cortei ela bem fina mesmo e coloquei numa água com sal né você mergulha ela na água com sal e deixa ali reservado depois você vai utilizar um pepino você vai cortar o pepino também da mesma forma que a berinjela em fatias finas né aí você vai misturar com sal mas o pepino você não precisa colocar água você coloca só uma colher de sal e mistura bem e reserva também agora a cebola você vai cortar cebolas em fatias bem fininhas é se você quiser colocar na lavar ela com água você pode lavar ou você pode você pode utilizar ela sem lavar também se você preferir é da sua preferência aí utilizei também o tomate cereja da horta do de chan cortei eu cortei ela em dois depois eu cortei mais e eu achei que era muito grande então cortei em fatias um pouquinho menores também né e reserva lá também depois é o que que você tem que fazer eu coloquei mais cebolinha picada também aí o pepino que ele tava no sal ele ele murchou um pouquinho então você vai espremer ela de leve né e então ela vai ficar meio murchinha o pepino você vai espremer ela fica bem crocante dessa forma aí a berinjela também você vai retirar da água você vai escorrer a água espreme assim de leve a berinjela também dela a água vai ficar bem assim escurinha né então ele vai sair a berinjela não fica escura daí na sua salada tá aí você vai misturar tudo né e vai temperar agora com azeite sal limão pimenta do reino e eu coloquei um pouquinho de água também é bem pouquinho mesmo de água nessa mistura né do do tempero e depois eu misturei tudo dentro de uma de um bowl de uma uma bacia né misturei bem para ficar bem temperadinha mesmo enfeita com folhas de alface e pronto para você levar a sua mesa então pessoal espero que vocês tenham gostado olha aqui que coisa linda tem aqui para quem é fã aí de de orquídeas né essa eu não sei se chama orquídea bambu é uma orquídea montada no chão olha que bacana aqui né e está com bastante florzinha olha isso que lindo pessoal muito obrigado por ter assistido até o final né e escreva aí nos comentários se você gostou não gostou tá e se você não gostou se deu um dislike aí escreve para mim porque que você deu dislike a gente assim a gente consegue sempre melhorando não é verdade tchau tchau